Oh, vem assim, vem assim A cama toda bagunçada, ela na minha casa Fazendo a putaria, joga a bunda ordinária Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de lado, vai tomar só catucada Catucada, catucada, catucada Vai tomar só cafucada Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de lado, em pena safada Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de lado, em pena safada Ela, ela, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro A cama toda bagunçada, ela na minha casa Fazendo a putaria, joga a bunda ordinária Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de lado, vai tomar só catucada Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de quatro, em pena safada Vai ficar de lado, em pena safada Vai ficar de lado, em pena safada DJ Jão, o brabo, o brabo do Mandelão Fimôs 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 Fimôs